Olá, como vai? Meu nome é Luiz Dickmann, eu sou colega psiquiatra, sou coordenador do Instituto Brasileiro de Psicofarmacologia e Farmacogenética, o BIP, e hoje a gente vai falar do terceiro dia aqui do SNP na Dinamarca, hoje é segunda-feira, dia 10 de setembro. Na verdade, agora já é madrugada, são quase 3 da manhã, eu quis preparar uma coisa um pouquinho diferente hoje, hoje, porque deram muita ênfase em TDAH aqui, então achei que valia caprichar um pouquinho mais o material desse tema. Esse é o meu currículo, aqui são os conflitos de interesse, eu não tenho nenhum específico para esse highlight, porque a gente não está falando de nenhum produto em específico, a gente está falando da aula de outros professores. Quem tiver interesse, a gente tem um grupo de psicofarmacologia no WhatsApp para discussão de temas, então tem um grupo de médicos, que onde se discutem casos clínicos reais, e tem um grupo para não médicos ou médicos também que quiserem, de neurociências que vão falar desde a área básica até a aplicabilidade clínica. Quem quiser ler esse QR Code ou adiciona esse celular para pedir a entrada no grupo, dando o nome CRM e Estado. É um grupo gratuito para membros e não membros do BIP. Bom, então hoje, segunda-feira, foi um dia não tão agitado quanto ontem, eu considero que ontem foi o melhor dia do Congresso, domingo. Hoje foi muito bom, assim como sábado, mas eu acredito que o de ontem foi o mais rico de todos. Começando às 7h45 da manhã, teve três aulas. Se deveria, se os critérios de elegibilidade deveriam ser mais criteriosos ou mais soltos, não tão criteriosos para a inclusão, nos clinical trials. Um call, uma aula sobre anorexia nervosa, o estado da arte. O psicodélicos nos psicotraumas, né? Seria tempo para reviver e para remanejar essas questões. Depois teve uma outra aula de psicodélicos que eu assisti à tarde. Depois, às 9h, teve algumas aulas, né? Desde explorar a micróglia, a vulnerabilidade da depressão, alterações no cérebro de adolescentes, se eles eram precursores ou não de transtornos de humor, o coma e os estados de consciência mais crônicos, né? As desordens de consciência. É uma jornada pela transmissão sinática e as redes de network, né? As redes neurais. Depois, influência na diferença do sexo na resposta para psicofármacos, né? Que a gente vai fazer um review mais detalhado aqui com a ajuda da Juliana Plens. Depois, como você se aproxima nos sintomas no tratamento de depressão hoje, uma palestra do McIntyre. Quais são as circuitarias e os caminhos que podem ter um papel importante aí na depressão. Depois, como desenhar clinical trials em crianças com transtornos psiquiátricos. Depois, uma aula de empreendedorismo. Depois, uma aula de... Tendo como alvo os transtornos mentais para diminuir o burden de doenças crônicas não comunicáveis com o McIntyre e com o Stahl. Posteriormente, algumas aulas sobre transtorno de humor, demência, neurodegeração e estudos pré-clínicos, né? Os posters sobre isso. Depois, uma aula do McIntyre e do que você pode esperar do antidepressivo com uma atividade multimodal no tratamento da depressão. Depois, mais posters. Depois, uma plenária de novos princípios terapêuticos contra transtornos, né? No transtorno de sistema nervoso central. Posteriormente, uma sessão de desenvolvimento de carreira, falando como você poderia conseguir mais recursos financeiros para suas pesquisas. Aí, uma aula que eu achei bem interessante. Eu vou fazer um highlight. Na verdade, não foi uma aula. Foi uma sessão descobrindo o TDAH nos adultos. Então, foi alguma coisa bastante diferente. Eu gostei desse modelo que eles propuseram hoje. Uma aula foi patrocinada pela Taqueda, mas não falou dos remédios específicos deles, das medicações. Depois, um simpósio de educação, foram vários, né? Novamente, explorando o potencial dos psicodélicos para tratar transtornos. Abordagens multidisciplinares para terapias em transtornos de neurodesenvolvimento. Depois, o cérebro agressivo, né? Neurobiologia, as diferenças entre sexo e os tratamentos por esses transtornos com características agressivas. Depois, uma jornada incomum sobre o medo, os micróbios e Sherlock Holmes. Depois, a gente teve uma ajuda aqui também para fazer o highlight dessa aula. Intermediação, remediação cognitiva nos transtornos bipolares. Depois, dois campfires de biomarcadores na descoberta do autismo. E DBS, Deep Brain Stimulation, para tratamento de doenças psiquiátricas. Aqui, depois, dois simpósitos satélites. Um de perspectivas no tratamento, nos desfechos do tratamento de esquizofrenia, tanto do ponto de vista do médico quanto do paciente. E depois, a transição nos sintomas de esquizofrenia. Quem ajudou a fazer foi uma palestra do Murray, do Stahl, do Arango, que é o atual presidente do SNP, e o Golderice. E a gente vai falar, por último, sobre ela. Então, aqui, começando na aula de diferenças entre sexo na resposta para psicofármacos, a gente tem, inclusive, dois vídeos no BIP, sobre um vídeo, né, a parceria com o Instituto do Stahl, o NEI e o BIP do Brasil, sobre diferenças no sexo que podem influenciar nos desenvolvimentos de transtornos psiquiátricos, né, então do XY e do XX, e como eles podem, os hormônios, diferenciar o caminho das doenças psiquiátricas. Então, essa aula em específico, né, pelo que a professora Juliana me passou, a primeira aula falava sobre depressão, a diferença nas respostas antidepressivas entre homens e mulheres. Os transtornos depressivos eram mais comuns em mulheres, e eles tinham uma diminuição na pós-menopausa, então isso fazia acreditar, realmente, que eles estivessem associados a questões hormonais, então as mulheres durante a vida fértil, TPM, gravidez, pós-parto, né, a menopausa, o climatério, o uso de anticoncepcionais, tudo isso leva a muitas mudanças e uma prevalência um pouco diferente em algumas doenças. Em linhas gerais, vários estudos mostraram, né, que diferentes classes de antidepressivos e diferentes respostas esperadas entre gêneros, nas diversas idades, entre inibidor seletivo, duais, atípicos, né, não é essa a nomenclatura atual que a gente usa, então multimodal, a gente usa o alvo e o mecanismo terapêutico de ação daquela substância para dar o nome, lembrando da aula de ontem do NBN. Então, nessa aula, foi avaliado tanto na pré e na pós-menopausa em relação aos antidepressivos. Aparentemente, os estudos maiores não mostram diferença entre as respostas das medicações, então, portanto, como primeira linha no tratamento, por exemplo, de episódios depressivos, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina ainda parecem se manter como primeira linha devido ao menor perfil de efeitos adversos, né, ou seja, apesar da gente não ter superioridade entre nenhum dos antidepressivos tirando a amitriptilina naquela revisão de 21 estudos que a gente apresentou ontem, né, que é uma revisão de dois anos atrás, um ano e meio atrás, parece que os inibidores seletivos ainda se mantêm como a primeira linha independente do sexo. Na segunda aula, já, explorando a diferença entre as respostas dos estabilizadores de humor, tanto para a mania, na bipolaridade em geral, mostrou que a diferenciação dos quadros não era na prevalência em si, mas que era igual entre os sexos, mas no curso, né, que era diferente entre homens e mulheres, e aí ela ia mostrando uma série de estudos que as mulheres tinham um pior prognóstico, porque elas tinham mais tentativa de suicídio, mais internação, mais ciclagem rápida, mais episódios mistos, uma série de complicadores. Nesse momento, a palestrante tentou fazer uma explicação, se existe uma diferença na resposta de estabilizadores de humor em relação ao gênero, em relação também à idade, não só o sexo. O que ela conclui é que não há uma diferença na eficácia das medicações para a mania entre mulheres e homens, que os estudos mostram que os homens tendem a ter uma resposta melhor, porém não existe uma diferença estatisticamente significativa entre os sexos. na pós-menopausa idem, também não existe uma diferença estatisticamente significativa na relação de respostas às medicações pelos presentes estudos. A terceira aula teve alguns problemas, porque teve problema com os slides, do professor Jonathan Rabinovitz, de Israel, que era uma aula de uso de antipsicótico. Em linhas gerais, o que ele falou, o que dava para ver, é que o homem respondia melhor a placebo nos estudos em relação à esquizofrenia. Então essa foi uma aula, quem quiser depois dar uma conferida nas animações do BIP, sobre as diferenças entre sexos. Nessa aula de perspectivas de tratamento de desfechos na esquizofrenia, o que a gente sabia, é que de fato no tratamento da esquizofrenia essas prioridades, percepções de sucesso, podem diferir entre o que o paciente deseja, e o que o médico está buscando. Então a gente muitas vezes focado em sintomas, em escala, em outras questões, e o paciente voltado em efeitos adversos, em funcionalidade, entre qualidade de vida, entre outros. Então, basicamente, esses tratamentos antipsicóticos, eles eram associados a uma série de efeitos colaterais bem documentados. No entanto, esse impacto funcional e emocional dos efeitos adversos eram menos conhecidos. e aí apresentaram uma série de estudos para mostrar o impacto global desses efeitos adversos nos pacientes. Então, falando aí da heterogeneicidade, do curso dos sintomas, das alterações funcionais na esquizofrenia, as respostas que variavam, que um medicação só não serviria para todos, que encontrar o tratamento certo seria bastante importante, vendo as características do paciente, os sintomas, e o perfil de efeito adverso que o paciente aceita ter. E aí, de fato, qual que seria a melhor medicação? A aula que eu gostei mais foi do professor Citron. O Citron, ele fez uma bela revisão aí em estatística. Então, a gente se baseia muito no P, um P menor que 0,05, mostra que a razão, a chance daquilo ser ao acaso, diminui bastante. Então, isso já chama a nossa atenção do ponto de vista estatístico. só que um P menor que 0,05 não quer dizer nada se você não tiver um tamanho do efeito bom. O que quer dizer isso? Eu testo uma droga versus o placebo. E aí, eu subo o N do estudo. Eu estudo mais pacientes. E aquela alteração mostra que não é ao acaso, ou seja, um P menor que 0,05. Só que o placebo respondeu 50% e a medicação respondeu 52%. Apesar do P não ser o acaso e mostrar que existe diferença entre elas, a significância clínica de fato disso é irrisória e não justifica normalmente uma medicação para você ganhar esses 2%, um tamanho do efeito muito pequenininho. Então, ele sempre atenta ao fato da gente olhar tamanho do efeito e não só o P. Outra revisão que ele fez bastante interessante é entre o NNH e o NNT. O Number Needed to Treat que é o NNT que é o número de pacientes que eu preciso tratar para ver um desfecho favorável a mais. Então, vamos imaginar que um NNT de 2 é um NNT gigantesco. Ótimo! Por quê? Porque a cada 2, um vai ter esse desfecho a cada um ou outro paciente que eu tratar. Eu estou falando de desfechos positivos. Enquanto um NNT maior do que 100, eu preciso tratar 100 pessoas para ter um desfecho positivo em relação ao placebo já não é um NNT interessante. Onde que o NNT se mostra mais útil para a gente olhar medicações boas? Um NNT menor do que 10. Já o NNH que é o Number Needed to Harm que é o número que eu preciso para causar um efeito adverso. Aí eu posso falar qualquer efeito adverso. Então, eu posso pegar o NNH de sonolência, o NNH de acatesia, o NNH de ganho de peso e comparar entre as drogas. Um NNH alto quer dizer o seguinte, que eu precisaria de muitas pessoas tratando para ter um efeito adverso. Então, o NNH tem que ser alto e não pode ser baixo. Um NNH menor do que 10 também já chama atenção para a gente. E aí ele vai falar, ele apresenta todos os neuroléticos, depois quem quiser, a gente tem esses slides ali na paixinha que eu compartilhei, entre o NNH de cada um dos efeitos adversos. Então, ele vai colocar lá o lanzapina, quetiapina, caripiprazol, aripiprazol, lorazidona, clozapina, risperidona e ele vai comparando o NNH de cada um deles. É bastante interessante, eu acho que foi a aula que mais valeu aqui foi do colega Citrone dos Estados Unidos. Já nessa aula de microbiota e essa jornada que foi feita, foi bastante interessante, aqui, deixa eu ver, foram vários palestrantes falando, então, basicamente, o que eles têm aqui de interessante. Então, um dos maiores especialistas em pesquisa do mundo da Universidade de Ford, falou nos 15 minutos dele e mostrou as diferenças, por que é importante estudar a microbiota intestinal, a relação com a saúde mental e também foi mostrando tudo o que o grupo dele encontrou como indicação na relação entre microbiota, tanto no desenvolvimento do cérebro como em relação ao aparecimento de alguns transtornos mentais quando há uma alteração nessa microbiota. Assim, tinha uma possibilidade de intervenção no futuro de transtornos psiquiátricos através do uso de prebióticos, probióticos e alteração da dieta desses pacientes. Aí, falou do primeiro transplante de fezes, entre aspas, que foi feito em pessoas com diarreia crônica com uma sopa amarela, que, basicamente, era um conjunto de bactérias que estava sendo dado ali e também falou do estudo da quantidade dos micróbios em relação às células, que o número que se pensava que era muito maior, hoje se estima um número de 1.7 e não maior do que isso, antes a gente achava que era mais. Depois, um slide mostrando uma mãe amamentando, mostrando que o intestino do recém-nascido eram as microbactérias que conseguiam digerir o leite e as substâncias seriam absorvidas por conta disso e isso seria muito importante no neurodesenvolvimento cerebral do bebê e aí, falando da importância da microbiota no desenvolvimento dessas crianças, também mostrando algumas evidências da dieta do Mediterrâneo modificada, um estudo Smile, que foi pela professora Felice Jaca lá na Austrália. Uma coisa legal também que relembrar a frase, o professor Daniel Martinez e a professora Ana Paula Carvalho falaram que eles relembraram a frase de Hipócrates que o alimento tem que ser a sua medicação e na verdade o que eles falam lá é que você tem que na verdade dar a medicação para os micróbios que eles vão ajudar na saúde para a gente. Então, um trocadilho interessante que foi feito falou também dos paralelos efeito placebo o efeito nocebo o efeito nocivo quando você fala para alguém que alguma coisa vai causar mal isso parece ainda mais potente do que o efeito placebo e as pessoas são mais suscetíveis e aí se a gente falar que por exemplo vou te dar uma medicação que vai causar dor eu tenho uma grande chance das pessoas sentirem de fato dor ao ser usado aquela substância também falou que várias pessoas cerca de 40 a 50% são suscetíveis a definição desse efeito e outra coisa interessante que o placebo não é só medicação pode ser uma intervenção falsa em psicoterapia em relação a técnica etc e tal outra coisa interessante é que depende da medicação que você deu antes para aquele paciente se você usou o sistema endocannabinoide dele e você for usar uma outra medicação com efeito placebo provavelmente é o sistema endocannabinoide que vai ser atuado onde ele vai ser ativado se você usou previamente uma medicação no sistema opióide seria aquele sistema opióide que vai ser ativado naquele paciente ou seja existe uma memória biológica em relação ao efeito placebo que mais vamos ver algumas pessoas também falaram do efeito do freezing quando na verdade o que se pensa quando você tem um estímulo estressor antes da ativação simpática existe uma ativação parasimpática onde o contrassenso existe um decaimento da frequência cardíaca então ao ver o ladrão inicialmente no freezing você tem uma queda da frequência cardíaca e logo depois você vai decidir se entra em luta ou fuga e aí você vai ativar o seu sistema adrenérgico fazendo o que a gente conhece da frequência cardíaca aumentada por exemplo e a última aula um pouco mais abstrata falando sobre como se poderia ver se esse modelo da resiliência de fato estaria correto e se o maior tempo de freezing o menor tempo de freezing poderia predizer um modelo de resiliência maior ou menor então um tema interessante agradeço a Ana Paula e o Daniel pela ajuda no highlight desta aula outra aula que é interessante dos psicodélicos sendo usados tem sido muito falado em relação a isso então foram aulas de os estados induzidos por LSD estudos de comportamento e neuroimagem o ácido liségico em tratamentos revertendo sintomas ansiosos e modulando o sistema de transmissão serotonérgico num modelo de estresse crônico depois a psilocibina na ocupação dos receptores 5HT2A que a gente falou ontem daquele estudo da colega holandesa bastante engraçado e o último estudo aqui do terapêutico do mecanismo terapêutico potencial dos psicodélicos onde ele vai falar em psicoterapia o meio do caminho nem o tratamento farmacológico clássico nem a terapia clássica um estado de terapia onde eles estariam sobre o efeito da substância psicodélica e aí você poderia ter aqueles dois caminhos o caminho dos sintomas negativos e o caminho dos insights e esse momento crítico que o paciente se encontra seria um momento importante para insight dele então né basicamente o highlights dele que esses psicodélicos já são usados há séculos milênios em cerimônias religiosas tanto para a questão de saúde quanto bem estar físico e espiritual a pesquisa com LSD e outros psicodélicos serotonérgicos por questões regulatórias tem sido limitadas recentemente estava surgindo um interesse renovado por estudo dessas substâncias psilocibina outras propriedades médicas que poderiam ser usadas tanto tratamento de depressão ansiedade dependência o toque esses compostos psicodélicos tinham características integrantes terapêuticas farmacológicas que tem sido bastante estudadas estudos de imagem vão mostrando uma nova perspectiva em relação às vias neurais afetadas pelos psicodélicos e aí esses especialistas foram falando tanto dessa psicofarmacologia translacional os estudos em animais vindo para os seres humanos os estudos dos mecanismos neurobiológicos as oportunidades então é um tema bastante moderno eu acho que provavelmente outros estudos tem que vir aí para a gente poder afirmar qualquer coisa assim como tem se estudado o sistema CBD carnibioide outros sistemas também tem que ser estudados para ver de fato qual o potencial terapêutico que existe lembrando que várias medicações vieram de fato de descobertas ao acaso praticamente a psiquiatria foi feita assim durante todas as suas primeiras décadas da psicofarmacologia clínica todos os primeiros achados importantes vêm do do acaso e agora a gente tem tentado mudar e pegar um circuito e tentar desenvolver tailor-made um mecanismo para aquilo essa aula aqui que o professor Álvaro Estima estava falou que foi uma aula bastante interessante principalmente aqui porque a gente tem um Murray do Reino Unido o Stalk a gente não precisa falar nada e o Celso Arango que é o presidente atual do SNP que está passando agora o cargo para frente depois eu encontrei ele aqui no elevador ele falou que estava muito aliviado com peso ao menos nas costas de não ter que mais presidir é bastante responsabilidade aqui num evento como este então né esse manejo de esquizofrenia esse período de transição né impactando abordagens tradicionais diagnósticos tentando fazer métodos mais centrados no paciente o diagnóstico tratamento de esquizofrenia ainda tem várias necessidades não atendidas e isso torna difícil tanto o manejo do transtorno quanto os impactos na vida real desse paciente tanto o diagnóstico precoce todo mundo enfatiza isso que quanto mais cedo isso já parece estar bastante consolidado na literatura menor o impacto neurobiológico menor as questões envolvidas na neurodegeneração possível que poderia acontecer isso seria um resultado um aspecto crucial para devolver o paciente para o seu funcionamento prévio dentro do possível então esse simpósio apresentando esses avanços né esses recentes avanços no tema da esquizofrenia em adolescentes e adultos opções de tratamentos farmacológicos abordagens né então a gente saiu da era dos neurodegres de primeira geração que causavam sintomas parkinsonianos extraparamidais a gente entrou para a era dos neuroléticos segunda geração que causaram sinometabólica com exceção de alguns poucos que não tem esse perfil ruim cardiovascular e metabólico mas mesmo assim ainda a gente continua com necessidades não atendidas para estes pacientes nessa sessão de TDAH eu achei bastante interessante eu vou colocar um videozinho depois aqui no meio uma partezinha do vídeo de mecanismo de ação que a gente tem entre anfetamínicos e não anfetamínicos que no caso o metilfenidato a gente também tem a tomoxetina que é não estimulante além de não anfetamínico então nessa sessão que a Itaqueda preparou de uma maneira bastante interessante porque ela não falou de medicações dela em específico ela deu um highlight geral no TDAH em adultos mostrando vários dados e aí eles forneceram um USB no final para quem respondia o que achou do tipo de apresentação eu vi uma coisa bastante interessante uma tela com caso clínico onde você colocava o boneco do paciente num provavelmente alguma correlação magnética etc um bluetooth não sei o que é muito parecido com um brinquedo de Lego que meu filho tem que liga no Playstation 4 que você coloca os bonequinhos e eles são transportados para a tela eles fizeram isso com o paciente então tinha 6 pacientes para escolher lá eu pegava um paciente colocava ele naquela naquela plataforma e ele era transportado ali para a TV e passava o caso quais eram as possibilidades as intervenções um jeito bem didático de mostrar casos clínicos bastante interessante como eles deram todos os slides eles capricharam bastante nisso eu achei que ficava interessante como se falou muito em TDAH aqui nesse SNP eu achei que valeu a pena eu trazer as partes mais importantes desses posters que foram feitos então lembrando aí prevalência etiologia do TDAH em adultos lembrando que 5% da população tem apresentação só de hiperatividade 65% tem a apresentação de desatenção e 29,5% vai ter tanto desatenção quanto hiperatividade 2,8% dos adultos podem ter TDAH 1 a cada 35 adultos e 3% deles com TDAH vão receber tratamento receberam tratamento nos últimos 12 meses então muitos deles vão passar despercebidos e sem o diagnóstico correto impactando diretamente na qualidade de vida e aí é criação é hereditariedade como é que funciona essa questão do TDAH então o TDAH é um transtorno que tem uma hereditariedade muito forte vários estudos genéticos mostrando evidências disso estudo com gêmeos também uma heredabilidade 76% que é uma heredabilidade gigantesca 57% das crianças com pai com TDAH 18% de pessoas que tem um irmão com TDAH e 44% em pais que tiveram um filho com TDAH então na genética a causa exata ainda não se sabe a gente tem estudado muito neurobiologia e neuroimagem do TDAH e aí normalmente a gente vê os dois neurotransmissores mais envolvidos a noradrenalina e a dopamina no meio ambiente 10% a 30% de variação do TDAH estimado por conta de fatores ambientais então partos pré-termos exposição a álcool pré-natal na mãe gestante questões epigenéticas e tabagismo tanto na mãe quanto no pai a inatenção e hiperatividade então ela vai ter alguns domínios e não só normalmente um ambiente envolvido a gente fala de trabalho escola casa e meio social e aí a gente fala da apresentação clínica então na desatenção relutância proscratinação para fazer tarefas que precisam de esforço sustentado e aí fazendo erros por desatenção acaba passando batido desorganização dificuldade de conseguir seguir no horário e ser pontual na hiperatividade impulsividade uma excessiva ou atividade não esperadas por exemplo desde na classe não consegue parar quieto não consegue focar não consegue ficar sentado pessoas que falam demais e interrompem os outros e não conseguem parar em relação a isso mostraram vários estudos de qualidade de vida escalas que podem ser usados como se deve chegar e se abordar esses pacientes o functional impairment o quanto que isso pode prejudicar o funcionamento desses pacientes em mais de dois ambientes em dois ou mais ambientes tanto escola quanto trabalho casa e vida social das várias desordens psiquiátricas que podem acontecer em comorbidade com TDAH então aqui uso de substâncias maior em pessoas com TDAH transtornos de ansiedade transtornos de humor transtornos psicóticos toque transtornos alimentares alteração do ciclo circadiano de sono vigília sintomas neurocognitivos o espectro autista ou TEA transtornos de aprendizado então as prevalências para depressão com TDAH em adultos 15% transtorno bipolar 9.4% e qualquer transtorno de ansiedade 34% é muita gente os diagnósticos diferenciais então vamos falar aqui sobre por exemplo depressão e TDAH então enquanto os sintomas junto com TDAH na overlapping do TDAH com depressão falta de motivação nos pacientes que tem características distintas uma sensação de tristeza ou desesperança no TDAH com depressão desmoralização no na depressão cansaço e lentificação no overlapping symptoms em conjunto com TDAH problema de concentração na depressão mudanças no hábito alimentar no TDAH irritabilidade crônica na depressão mudanças no sono episódios cursos episódicos ou seja vem e volta vem e volta enquanto no TDAH ele fica durante a vida toda ele começa precocemente então o DSM fala antes dos 12 anos antes a gente encarava antes dos 7 anos mas mostrando que não pode começar na vida adulta a diferenciação entre o TDAH e sintomas ansiosos no TDAH desatenção independente do estado emocional fadiga independente do estado emocional fadigabilidade desinibição social insônia inicial porque os pensamentos não desligam sem sintomas físicos e preocupações transitórias em relação a uma disfunção funcional né uma impairment funcional impairment e já nos transtornos ansiosos desatenção quando ansioso cansaço cansaço quando ansioso inibição social e não desinibição insônia inicial por causa das rumiações ansiosas as reverberações os sintomas físicos então né os sintomas autonômicos dor no peito tontura dor de estômago tensão muscular sintomas típicos aí do TDAH medo e preocupação e pensamentos catastróficos do futuro em relação a diferença entre o transtorno bipolar e o TDAH então no TDAH em sono inicial transtornos do sono cansaço crônico na verdade não consegue parar quieto não consegue descansar encontros sexuais impulsivos distraibilidade impulsividade crônica e tem um curso crônico como a gente já falou já no TAB a gente está falando de transtornos cursos episódicos com fases diferentes do TDAH menor necessidade do sono nos episódios de hipomania e mania aumento da fala os pensamentos acelerados a hipersexualidade aquela sensação de estar sentindo né eufórico né uma elação do humor grandiosidade distrabilidade impulsividade mais episódica novamente então como é que a gente deveria fazer nos suspeitas de caso que existe tanto TDAH para eu tentar saber se é uma comorbidade se é uma outra doença com depressão com transtorno ansioso com transtorno bipolar fazer toda uma revisão do histórico médico então lembrando que a clínica é sempre soberana fazer uma uma revisão funcional completa fazer uma avaliação também física considerar alguns exames laboratoriais se eu quiser descartar outras suspeitas diagnósticas então eu tenho sintomas ansiosos com a ativação autonômica eu tenho que ver eventualmente se o paciente não tem algum problema cardiovascular de fato e eu estou aqui como se dizendo comendo o bolo em relação a um diagnóstico clínico que ele pode ter de fato uma doença que a gente encara que foi só ansiedade e não é fazer uma investigação médica se necessário então exames complementares fazer uma testagem neuropsicológica se tiver alterações cognitivas e de aprendizado se forem suspeitas e usar algumas escalas para avaliação de TDAH e também de outros transtornos muitas vezes não é usado só em pesquisa pode ser usado na clínica também e aí ela fala aqui vocês podem olhar no slide várias escalas usadas tanto pagas quanto gratuitas que podem ser conseguidas na internet e em outros lugares então dê uma olhada aqui nas possibilidades terapia psicossocial então tem várias coisas que podem ser feitas tanto a terapia cognitivo comportamental o coaching hoje em dia a gente tem que tomar cuidado na hora de falar sobre coaching tamanho a exposição dos problemas que a gente viu oriundos a isso mais um coaching sério aqui enfatizando a educação e como se adaptar e como compensar para os sintomas a reestruturação ambiental então fazer os pacientes tanto na escolha do trabalho rotinas flexíveis ou seja cada um vai ter o seu lugar na sociedade e naquele ambiente o mindfulness que tem sido bastante estudado enfatizando essa concentração nos pensamentos na respiração nos sintomas nas sensações corpóreas fazendo o estado de atenção plena a terapia dialética também estruturada com controle também pode ser usada então essa educação a terapia psicossocial educação e treinamento pode ser usada em conjunto para manejar o TDAH em adultos o tratamento multimodal ele é sempre indicado então a educação desses pacientes farmacoterapia intervenção psicossocial intervenção na família do paciente avaliar quais são as metas daquele paciente individuais quais são os tratamentos preferidos por ele tratar as comorbidades e avaliar a gravidade do TDAH na hora de fazer tratamentos medicamentosos eu tenho os tratamentos estimulantes e os tratamentos não estimulantes dentro dos estimulantes eu tenho os anfetamínicos e os não anfetamínicos que eu vou mostrar uma pequena partezinha do vídeo de mecanização para vocês então normalmente a gente fala da bomba aqui de dopamina e noradrenalina DAT e ANET que eu posso inibir a recaptação delas eu também posso fazer uma liberação da vesícula cinática para eu liberar mais neurotransmissor na fenda então aqui os inibidores da DAT da ANET dos transportadores e também eu posso competir ali no VEMAT que é o transportador para a vesícula e aí eu posso fazer um aumento de um e de outro lembrando que o metilfenidato ele faz a inibição da recaptação e o seismic anfetamina as anfetaminas ali as dexanfetamina em doses mais altas vai ter esse mecanismo duplo tanto de aumentar a liberação do neurotransmissor quanto de inibir a recaptação isso pode dar uma potência 1.6 vezes diferentes principalmente em doses mais altas então aqui eu vou entrar agora com o mecanismo de ação o metilfenidato e as anfetaminas são medicações psicoestimulantes usadas no tratamento do TDAH estes medicamentos funcionam regulando a atividade da dopamina e da noradrenalina no entanto existem diferenças na forma como cada um deles regula estes neurotransmissores para entender como estes psicoestimulantes funcionam e como eles diferem uns dos outros primeiro precisamos entender como a dopamina e a noradrenalina são liberadas e removidas da fenda sináptica a neurotransmissão saudável envolve um equilíbrio cuidadoso entre a liberação adequada de neurotransmissores na fenda sináptica e a remoção do neurotransmissor da sinapse várias proteínas incluindo transportadores de recaptação transportadores vesiculares de monoaminas e autorreceptores pré-sinápticos são fundamentais para esse equilíbrio quando a dopamina é liberada de um neurônio pré-sináptico na sinapse ela pode se ligar aos receptores pré- ou pós-sinápticos a ligação a certos autorreceptores pré-sinápticos sinaliza aos neurônios para que diminuam a liberação de dopamina nas sinapses da mesma forma o objetivo do transportador de recaptação de dopamina é determinar a ação e a quantidade da dopamina sináptica bombeando-a de volta ao terminal nervoso pré-sináptico uma vez dentro do neurônio pré-sináptico a dopamina pode ser metabolizada ou pode ser transportada novamente desta vez por uma bomba dentro do neurônio chamada de transportador de monoamina vesicular ou VMAT o VMAT é na verdade uma bomba de prótons que troca dopamina por prótons acondicionando a dopamina em vesículas sinápticas onde é armazenada para posterior reutilização este mecanismo finalmente assegura que os níveis de dopamina nunca atinjam níveis tóxicos nas sinapses nem no terminal dopaminérgico o metilfenidato liga-se ao transportador de dopamina e ao transportador de noradrenalina atuando em ambos os casos como modulador alostérico ou seja ele se liga em cada transportador em um local diferente do que o próprio neurotransmissor se liga quando isso acontece a ação dos transportadores impede a recapitação e permite que a dopamina e a noradrenalina se acumulem na sinapse o metilfenidato em si não é absorvido pelo neurônio pré-sináptico mas congela a ação do transportador e portanto não tem ação sobre o VMAT isso é semelhante a como os antidepressivos bloqueiam o transportador de serotonina ou o trabalho do transportador de noradrenalina como o metilfenidato a anfetamina bloqueia os transportadores tanto para a dopamina quanto para a noradrenalina no entanto ao contrário do metilfenidato que atua como um modulador alostérico a anfetamina é um pseudo-substrato e um inibidor competitivo desses receptores ou seja ela se liga ao mesmo local que o substrato seja a dopamina ou a noradrenalina competindo assim com os neurotransmissores e impedindo-os de entrar no terminal no transportador neste ponto embora a ligação precisa do metilfenidato e da anfetamina no transportador seja diferente o resultado é efetivamente o mesmo prevenção da recapitação de dopamina e noradrenalina no entanto como a anfetamina é um pseudo-substrato ela é na verdade transportada para o terminal nervoso pré-sináptico isto é importante porque além de estar tanto em um pseudo-substrato quanto em um inibidor competitivo nos transportadores de dopamina e noradrenalina a anfetamina também é um inibidor competitivo e pseudo-supressivo no VMAT assim uma vez dentro do neurônio pré-sináptico a anfetamina pode se ligar ao VMAT bloqueando o transportador de dopamina em vesículas sinápticas e em vez disso será condicionado em vesículas em si onde tem a capacidade de deslocar dopamina armazenada ou noradrenalina de volta ao citoplasma em altas doses de anfetaminas como nos casos de abuso de anfetaminas essa disposição especialmente de dopamina armazenada ocorre e resulta em liberação maciça de dopamina e noradrenalina armazenadas no terminal nervoso pré-sináptico se a dopamina se acumula dentro do neurônio em um grau crítico será expelida do terminal através de dois mecanismos um a dopamina se ligará ao transportador de dopamina e na verdade reverterá sua direção expelindo dopamina intracelular na sinapse dois os canais pré-sinápticos se abrirão permitindo uma descarga maciça de dopamina na sinapse esta liberação rápida de dopamina levará ao efeito eufórico experimentado após o uso de anfetaminas nas doses de anfetamina usadas para o tratamento do TDAH as diferenças clínicas nas ações da anfetamina versus o metilfenidato podem ser relativamente pequenas no entanto nas altas doses de anfetamina usadas por indivíduos que abusam de estimulantes as ações farmacológicas adicionais da anfetamina são desencadeadas e estão ligadas a reforço recompensa euforia e abuso contínuo agora falando sobre os tratamentos não estimulantes também então aqui principalmente a atomoxetina o que a gente primeiro lembra infelizmente não há no Brasil um inibidor da NET que ele vai ter um efeito demora mais tempo para funcionar mas ele vai ter um efeito não é on off como a dopamina então seria um efeito mais crônico seria uma ótima quem aí das farmas estiver ouvindo de fato trazer para o Brasil pelo que eu sei existiu uma questão de regulamentação o tipo de receita que ia ter que ter seria amarela com psicoestimulantes e acabou desestimulando a vinda para o Brasil o que é uma pena que a gente poderia tentar reverter vamos tentar ter mais essa possibilidade estratégica aqui no Brasil então esse foi o slide transição da adolescência para a vida adulta vários pacientes na adolescência vão ir para a vida adulta com sintomas de TDAH o uso de substâncias é bastante grande eles ocorrem muitas vezes três vezes mais uso de nicotina também fumar mais velho também está ligado aparentemente o uso de bebidas com cafeína termogênicos fat burners red bulls estimulantes é mais comum o uso de álcool é mais comum nas substâncias ilícitas a cannabis a cocaína os alucinógenos então a gente sempre tem que ver se não tem um transtorno bipolar junto se não tem um transtorno de conduta um transtorno opositivo desafiador o TOD ver história na família ver genética ver o uso e abuso de substâncias ver se teve exposição pré-natal a esse tipo de droga tudo isso entra de uma maneira bastante importante aqui o uso de estimulantes versus não estimulantes então tomar cuidado em alguns pacientes que podem abusar de medicações estimulantes só que não tratar também piora o risco dele abusar de outras substâncias e aí esses pacientes com comorbidades importantes eventualmente um não estimulante pode ser usado mas isso não é impeditivo do uso de estimulante para pacientes que já tem transtornos com dependência e abuso de substâncias lembrar lá daquele primeiro dia do review que a gente fez as estratégias para tentar diminuir o uso nocivo dessas substâncias evidenciar o uso presente e passado estabelecer períodos de abstinência históricos de abuso de estimulante no passado porque foi feito foi para concentração foi para tentar melhorar uma coisa que já estava boa em que contexto que ele entrou como é que a gente maneja isso ter um controle restrito das pílulas então a mulher fica às vezes com as pílulas do marido o marido com a mulher da mãe com o filho etc e tal para não poder ter uma ingestão abusiva fazer eventualmente exames toxicológicos fazer visitas frequentes no médico o uso de liberações de longa duração que evita aquela liberação imediata de dopamina que pode ativar com mais intensidade o circuitaria da recompensa então núcleo acúmbens arategmentar ventral e córtex pré-frontal aquele circuitinho da recompensa precauções a mais também enfatizar da necessidade de tomar medicação regularmente e discutir um lugar de guardar uma maneira segura isso quais são as bandeiras vermelhas emergências uso de medicação de forma abusiva continuada pacientes que ficam pedindo muito liberações imediatas as contas que não fecham entre quantas caixas ele pediu e quantas ele aparentemente usou prescrições perdidas todo mundo que está no consultório sabe como é isso ficar escalonando muita dose toda hora sintomas de psicose então lembrar aqui do transtorno bipolar aqueles pacientes que são infrequentes e as medicações acabam tudo isso faz a gente levantar uma bandeira vermelha de risco então lembrando aí highlights 2.8% da população TDAH é uma das mais herdadas das doenças psiquiátricas os adultos com TDAH vão ter uma série de perfis diferentes todas as transtornos que podem acontecer junto com TDAH então educação coaching novamente cuidado com a palavra farmacoterapia terapia psicossocial e terapia familiar eu acho que com isso a gente consegue encerrar o highlight de hoje estamos na 32ª edição do SNP hoje é segunda-feira agora madrugada de segunda para terça quem quiser participar com a gente nos grupos de discussão de psicofarmacologia é só ler esse QR Code tá bom? muito obrigado agradeço a atenção no tempo de todos vocês e vejo vocês amanhã um abraço e vejo vocês e vejo vocês E aí